Toque, toque, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Toque pra nós Vem, vem, toque Pra nós uma lambada Toque, toque, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Quero Toque melhor Toque pra nós outra lambada Peguei na mão da menina Chama, chama E levei ela pro salão Ela falou que Só dança e pôr um lambadão Peguei na mão da menina E rastei ela pro salão Ela falou que Só dança e pôr um pancadão Toque, toque, Tietê Tietê Toque, isso aí não tá com nada Vem, vem, vem Toque melhor Toque pra nós outra lambada Toque, toque, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Toque melhor Melhor, melhor Toque pra nós outra lambada Toque, toque, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Toque melhor Toque pra nós outra lambada Simbora sim, ó Dancei demais, acabei Deixando ela suada Ela falou que Vamos dançar outra lambada Dancei demais, acabei Deixando ela suada Ela me disse o quê? To dança e pôr outra lambada Venha, 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 venha Toque, toque, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Toque melhor Toque pra nós outra lambada Toque, toque, Tietê Tietê, Tietê Toque, isso aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra nós outra lambada Toque, toque, Tietê Assim, ó Toque, isso aí não tá com nada Toque melhor, melhor, toque pra nós uma lambada Toque, toque DJ, DJ, toque isso aí não tá com nada Toque pra nós, pra nós, toque pra nós outra lambada Se une, vem, 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 com o rosa Paulo Moraes Olhe o balanceiro, tiqui, 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 tiqui Ela me disse o que? Tô dança, se for outra lambada Venha, 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 toque, toque DJ Toque isso aí não tá com nada Toque melhor, toque pra nós uma lambada Toque, toque DJ, 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 toque isso aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra nós outra lambada Toque, toque DJ, assim ó Toque isso aí não tá com nada Toque melhor, melhor, toque pra nós uma lambada Toque, toque DJ, DJ, toque isso aí não tá com nada Toque pra nós, pra nós, toque pra nós outra lambada Se une, vem, 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 com o rosa Paulo Moraes Olhe o balanceiro, tiqui, 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 tiqui